Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Sim guys, eu sei que vocês devem estar totalmente confusos, pois eu falei que não ia mais postar nenhum vídeo de Fortnite nesse canal Mas eu decidi transformar ele em um canal meio que de gameplays, coisas zoeiras, clipes que acontecem na live, tá? Então se você não assiste as lives, talvez você tenha uma chance de ver algumas coisas zoeiras que acontecem É o caso dessa gameplay que eu vou postar aqui, que eu literalmente fiquei invisível na partida do Fortnite, tá? Vocês vão entender o motivo, mas eu tava basicamente invisível A partida foi literalmente insana, foi muito divertida, tá? Então eu recomendo você assistir E se você ainda não é inscrito nesse canal, você se inscreveu, pode se inscrever no outro Se inscreve aí de novo, tá? Deixa o seu gostei e compartilha o vídeo E se puder apoiar a gente na loja de vídeos no Fortnite usando o code Maquevinho Isso me ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora pro vídeo Nossa, agonha mancada, hein? Vamos lá Vamos lá, só tá eu caindo aqui? Será que só tá eu caindo aqui? Seria um milagre do destino? Uma intervenção divina? Tem nenhuma arma aqui Meu Deus Por que que tem sempre 500 coisas aqui? Lá, ó lá, tá vindo Tá vindo, guys Deu certo Meu Deus Deu certo Meu Deus, deu certo de novo Caraca Duas vezes, mano Duas vezes, deu certo essa porcaria Meu Deus Meu Deus Deu certo Deu certo Alguém clipou a outra pra ver se não era mesmo o Breezabel Se for, velho Mano, o cara nunca mais vai olhar Vai pegar presente ali Vai pegar presente ali sem olhar, tá ligado? Se for, mano Se for, mano É bot Tá Deu muito certo Deu muito certo Deu muito certo Deu muito certo Onde é que eu tô Tá ligado? Não vai dar muito certo Com esse cara não vai dar certo Vamos ver onde é que eu posso ficar aqui dentro Nenhum lugar, eu quero estar aí, velho Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Eu vou sim, Rafa Vamos tentar Cara, literalmente passou por mim, velho What the fuck Cara, foi embora, não, eu quero, eu tô fazendo um emote É tipo um desafiozinho, tá ligado Eu não tô ligando pra ganhar a partida, eu tô ligando pra zoar, velho Mano Ô, aguinha, vai render vários clipes Essa live, hein, mano Tomara que matem quem tá me caçando, velho Tomara Tomara que matem quem tá me caçando É sério Olha lá, é aquele Homem-Aranha Aquela menina de Homem-Aranha ali Tá vindo um carro É um tom rolando É um tom rolando Passou Tá, o Tom Orlando passou Ela tá olhando pra mim, velho A mina tá em cima da casa me caçando E ela não me acha A coisinha no mapa, ela deve tá tipo minúscula Olha isso Ela tá me caçando e ela não me acha Mano E aí, Bini Feliz Natal, mano Tamo junto Você acabou de dar sub, Bini Olha lá, ela vai vir aqui Ela vai sair aqui Alguém passou atrás de mim Mano Olha lá, olha lá Ela tá olhando pra mim, velho Ela não me vê Bini Me avisa do seu sub Pra aparecer na live Mas já agradeço Valeu demais, mano Tamo junto Muito obrigado Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha como vem Olha como vem Ela não tá me vendo, velho Mano Ela não tá me vendo Não é possível 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 Mano, não é possível Olha lá Olha lá Tá vindo Tá vindo Ela não me vê, mano Mano Eu tô invisível aqui Olha lá Olha lá Olha lá Ela tá procurando Ela tá procurando Tipo, a bolinha no mapa Tá desse tamanho Ela tá Onde é que esse cara tá, velho Onde é que esse cara tá Eu sobrevivi, mano Inacreditável 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 Olha o cara Olha o cara aqui Olha o cara aqui Ele O cara não vê, velho O cara não vê, mano Eu tô invisível Eu fiquei literalmente invisível Na partida, mano Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Eu juro, mano Se eu ganhar essa partida De alguma forma Esse vídeo vai pro KV Games com título Fiquei invisível no Fortnite Eu não vou tá mentindo, velho Eu não vou tá mentindo Eu fiquei invisível Literalmente Tem quatro pessoas vivas Olha o Segueta Olha o Segueta Meu Deus Tem dois a muito ali Meu Deus Meu Deus E é o de camarote Eu vendo a treta aqui Meu Deus Meu Deus Eu tô vendo a treta de camarote aqui Eu tô ligado Eu acho que essa daqui Dá pra ganhar, hein, guys Eu acho que dá pra ganhar, mano Eu acho que dá pra ganhar Mano, eu preciso ganhar Essa partida, velho Essa partida foi insana Não aconteceu nada Mas foi insana Ninguém me vê, velho Eu tô invisível Olha isso Olha isso O que que esse cara tá fazendo, mano What the fuck Eu tô invisível, mano Eu tô invisível Ninguém me vê, mano Vai que eu saio em mim logo, mano Ah, mano Como que não pegou isso daqui Como que não pegou isso Meu Deus Quem que é esse daqui Eu tô invisível Ah, eu vou deixar ela ganhar, mano Não vou, não GG da vitória invisível, meu querido Nice demais Vamos lá Ninguém me viu na partida inteira Eu literalmente fiquei invisível no Fortnite Fala que é mentira 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 Eu fiquei invisível no Fortnite, mano Nice Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho